A CIDADE NO BRASIL Nós somos humanos e sentimos, amamos e devemos continuar lutando pela liberdade e pelo direito de amar quem quisermos sem que haja qualquer pensamento contrário. Não devem existir erros para o amor. Ele deve seguir apenas o respeito e a liberdade. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?